Mais uma música nova e inédita chama-se Someone to Blame A música nova e inédita chama-se 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 Tchau. 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 Valeu. Desculpa se eu fiquei de costas, mas não foi falta de educação, não. Foi pra reverenciar o nosso baterista, que é foda. É o Clímax, pô. É o Clímax. Vamos pra ele, Davi Abadia, por favor. Ele falou isso porque ele é bem irmão, pô. Tem outro irmão meu aqui também, Daniel Abadia. Palmas pra ele, Davi Fofo. Vamos ficar com ciúme. Nosso guitarrista também toca pra caralho. Negão Luiz. Não fala isso pra ele não, que ele acredita, cara. Nosso baixista canhoto, Daniel Jota, palmas pra ele. Ele não acredita. Fica sem graça, não.